E hoje a gente termina com mais troço harmônica no Trilha Sonora. Uma ótima quinta pra você e até amanhã! São quatro cabras de beia No desafio do jogo da bruxa Em noite de lua cheia São quatro jogadores nessa mesa Dando as cartas pro jogo surdo da vida Cucucaia, eu quero isso aqui Cucucaia, olha esse cachorro aqui Cucucaia, eu quero isso aqui Cucucaia, olha esse cachorro aqui Preste atenção em mim Preste atenção em mim Olha esse cachorro aqui São quatro jogadores nessa mesa Frente a frente, sem dar a falsa folga a ninguém São quatro cabras de beia De riso dócil, de rima fácil Não vá se enganar em meu bem Eu tenho dois olhos Eu tenho dois pés Do dos meus olhos Vá pros meus pés E dos meus pés Pra dentro da terra E da terra Para a morte Cucucaia, eu quero isso aqui Cucucaia, olha esse cachorro aqui Cucucaia, eu quero isso aqui Cucucaia, olha esse cachorro aqui Olha esse cachorro aqui Preste atenção em mim Preste atenção em mim O ovo é redondo Ventre redondo é Vem amor Vem com saúde Onde eu sou chama Seja você brasa Onde eu sou chuva Seja você água Onde eu sou chama Seja você brasa Onde eu sou chuva Seja você água Cucucaia Eu quero você aqui Cucucaia Olha esse cachorro aqui Cucucaia Eu quero você Quero você Quero você aqui Cucucaia Olha esse cachorro aqui Olha esse cachorro aqui Preste atenção em mim Preste atenção em mim Olha esse cachorro aqui Cucucaia E Cadêim E Cadêim E Cadêim Obrigado.